Chega falta o ar Quem de nós esperou O que somos não basta Preferem o mal Que eu não posso dar Quem um dia pensou Frente a vida que se estendeu Escolheram o preço do não Rebeldia que corta o meu coração A palavra não muda e pede justiça Feita, mas Se um de nós no lugar Aceitasse a sentença De pagar Com o sangue o preço De outra chance a eles dão Eu vou Não importa quão longe eu vou Se a morte é o preço da vida Por eles me entrego Se a morte é o preço da vida É a única chance eu vou Não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos Eu vou Chega falta o ar Quem de nós esperou Poderia ao fim de Deus Inocente morrer em nosso lugar Porque ainda pensou em nós Tudo o que fazemos é Todos os dias Mais pedras Jogar na cruz Travar ainda mais O mundo a sua Dois Quem de nós esperará Quem de nós esperará Serei eu a pagar Com o sangue o preço De outra chance a eles dá Eu sou Como o cordeiro de Deus Minha morte é o preço da vida E hoje eu me entrego E inteiro Eu sou Sua única chance eu sou Não há outro caminho pra todo o que quer ser liberto Eu sou Não há outro caminho pra todo o que quer ser liberto Boa noite, feliz sábado Hoje começa a série Como ser um cristão E o tema de hoje Também é Você ainda não entendeu nada Isso mesmo Você ainda não entendeu Como realmente ser um cristão Então A partir de hoje E das próximas três sextas-feiras A gente vai estar aprendendo um pouquinho mais Com o pastor Binho Sobre o que realmente significa ser um cristão Qual que é o significado disso Então fica tranquilo Que você ainda vai descobrir com a gente isso E como a gente sempre começa Esse momento especial Louvando Eu te convido agora A cantar com a gente Bom Às vezes com a correria do dia a dia A gente até ouve muito de Cristo A gente fala muito de Cristo Mas não vive Nesse momento eu te convido a cantar essa música Não fale Viva Não fale Que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale Que o conhece em cada esquina Que falta hoje é fé Na palavra Que muda quem eu sou Não deixa nada Não deixa nada Não deixa nada Amando o que é de Deus Deixando o mal que tanto amei Pois se tenho a Cristo Eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Que o conhece em cada esquina Que o encontra Que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que mais a hoje é graça Sem juízo Que traga amor e paz Sem compromisso Seguindo tradições De homens De homens Não de Cristo Pois se tenho a Cristo Tenho a verdade Sim No assim Diz o Senhor E não Eu acho Que Não fale Que o conhece Se o esquece Em cada esquina Não fale Que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Amém Hoje nós temos o privilégio De termos a palavra De Deus conosco Então neste momento Eu te convido A cantar essa música Que fala justamente Sobre a tua palavra Escondi Escondi Tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Escondi Escondi As suas preçosas Verdades Dentro de mim Eu não quero falhar Eu não quero jamais Entristecer Meu Jesus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar Meu Deus Decidi Obedecer Obedecer Senhor Em qualquer situação Sei que tu vai ser comigo Decidi Que quero de hoje em diante Ser sempre teu Eu não quero falhar Eu não quero jamais Entristecer Meu Jesus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar Meu Deus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar Meu Deus Bom, não sei vocês Mas uma coisa que me alegra muito É ter a esperança De que eu tenho um Cristo Que cuida de mim E está comigo em todos os momentos Vamos louvar a Deus Neste momento Essa belíssima música Que é uma oração Vou contar-vos o que peço De meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me Ele mudou-me Eu bensei completamente Só Jesus A minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim Meu Mestre Com desvelo e com desvelo e com paixão Sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Oh, como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria de Deus Na miséria e com dor no coração Eu me encerrola Eu me erguei com braço Com braços fortes de ternura Deu-me vida Deu-me paz Consolação Sempre Cuidará de mim Meu mestre Com desvelo E com paixão Sem fim Nem o outro Tira a culpa Do pecado Ó como ele Ama-me Cada dia Ele vem com Segurança Mais e mais Me revelar O seu amor Como anelo Compreender Completamente Esse dom Tão divinal Restaurador Sempre Cuidará de mim Meu mestre Com desvelo E com paixão Sem fim Nem o outro Tira a culpa Do pecado Ó como ele Ama-me Meu maior desejo Agora é honrar-lo Proclamar O que ele fez Pra me salvar E cantando Esse amor Inigualável Inigualável Quero a Deus A minha vida Consagrar Sempre Cuidará De mim Meu mestre Com desvelo Com desvelo E com paixão Sem fim Nenhum outro Tira a culpa Do pecado Ó como ele Ele ama Amém Nesse momento Eu te convido A orar junto Comigo Então aí Feche seus olhos E vamos falar com Deus Senhor Deus Muito obrigada Pai por esse dia Te agradecemos Porque o sábado Já chegou Te agradecemos Porque podemos Ruar contigo E que nesse momento Especial Nós podemos Descansar em ti Podemos aproveitar Esse momento Para conhecer um pouco Mais a tua palavra Para louvar um pouco Mais sobre o teu nome Tuas grandezas E falar o quanto O Senhor é grande Nesse momento especial Pai eu quero te entregar A vida do Binho Ele irá nos passar Uma mensagem Muito importante Nessa noite Que é como ser cristão Nós Aqui nessa terra Nós buscamos Conhecer um pouco Mais sobre ti Nós buscamos Fazer a diferença Aqui através De quem o Senhor foi Então que o mesmo Espírito que esteve Contigo Antigamente Possa estar conosco Agora nessa noite Que o teu Espírito Santo Possa inundar a nossa vida E nos transformar A cada dia E que a cada dia Nós possamos ser Cristãos de verdade Assim como o Senhor Foi aqui na terra Então Eu não sei O que está acontecendo Ali do outro lado Eu não sei O que as pessoas Estão passando ali Do outro lado da tela Mas o Senhor sabe Então que o Senhor Derrame chuvas de bênção Sobre a vida de cada um ali E que o teu Espírito Santo Possa falar nessa noite Que não seja o Binho Mas que seja o Senhor Falando conosco E que o Senhor Possa fazer grandes mudanças Em nossas vidas É isso que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo Amém Obrigado Isa Linda oração Obrigado Obrigado mesmo Fez bem para a gente A gente começar o sábado Com esse sentimento Eu estou bem Bem feliz De falar sobre isso Isso tem sido Temas de minhas reflexões Das minhas pesquisas Das minhas leituras Parece que de tempos em tempos A gente faz Um giro Na nossa cabeça Buscando encontrar Sentimento Para algumas coisas E de verdade Eu coloquei um título Muito provocativo Eu disse que Como ser cristão E aí O subtítulo Você ainda não entendeu nada Porque eu tenho certeza Que existe muitos cristãos Mas muitos cristãos Que são repetentes espirituais Há algumas décadas A ideia de começar A estudar a Bíblia De começar a entender Um pouquinho mais Sobre a verdade de Deus Tem a ver com Começar a entender Algumas coisas Que não precisam ser repetidas A gente precisa Evoluir espiritualmente Ter um pouco mais De maturidade Sabe o camarada Tomou os estudos Bíblicos primeiros E se você está estudando Os estudos bíblicos primeiros Por favor Continua É muito bom E aí ele estuda A primeira parte E ele fala assim Uau Já entendi tudo E aí no segundo ano Ele faz a mesma coisa Que ele aprendeu no primeiro E no terceiro E no quarto No quinto No sexto E ele vai repetindo A vida inteira Sempre As mesmas palavras Sempre As mesmas histórias Seguindo os mesmos personagens Se esquecendo Que ele deve caminhar Para ser parecido com Jesus Por isso Eu quero dizer para você Que essa série Ela vai ser muito provocativa Sim E eu quero te pedir Que você interaja com a gente Escreve nos comentários No Facebook No Youtube Troque ideia conosco Aquilo que você concordou Aquilo que você não concordou E aquilo também Que você precisa saber Um pouco mais Porque ser cristão É questionar-se Completamente Todo o tempo Para poder ser Mais parecido com Jesus Porque depois Que entrou o pecado aqui As coisas ficaram Bem confusas E a primeira coisa Que ficou bem confusa Foi essa ideia A ideia externa De quem olha Que não conhecem Cristãos Um pouco mais maduros De que A vida religiosa É só regras E doutrinas Esse negócio De fazer isso E não fazer aquilo Ainda mais A gente Que é adventista A gente que busca Ser mais parecido Com a Bíblia Nas suas práticas Então a gente Começa a imaginar Que a nossa vida É só isso Eu faço Eu não faço E a gente pega Os dez mandamentos A gente pega As leis morais As leis cerimoniais E a gente fica Procurando alguns detalhes Isso é muito distante Do que Deus quer Porque quando a gente Começa a falar Sobre vida cristã Como ser cristão Eu preciso entender Que a prática Vivida É mais importante Do que a prática Conhecida E isso Tem sido falado De várias maneiras E de várias formas Mas se eu estou Tão focado Em ver somente Um pedacinho Do vitral Um pedacinho Da construção Um pedacinho Daquilo que Deus Está querendo me apresentar Eu só vou ver aquilo Eu posso confessar Publicamente Para vocês Porque eu já Confessei publicamente Para esse grupo Em uma outra mensagem Aqui no NASP Que eu só fui entender isso Quando Deixa eu pensar Eu acho que Quando eu comecei A ser pastor Lá no Mato Grosso do Sul Foi o primeiro momento Que eu parei Para dizer assim Cara Tem alguma coisa Errada comigo Porque quando eu estudava Aqui no NASP A minha cabeça Estava nessas regras Nessa métrica Onde eu buscava Fazer coisas certas Me apresentar Da maneira correta Não estou dizendo Que isso é errado Buscar fazer coisas certas E se apresentar Da maneira correta Mas fazer isso Como fim em si mesmo Está muito longe Daquilo que Deus Pediu para a gente E somente Quando eu cheguei lá No Mato Grosso do Sul Na região pantaneira Diga-se passagem A gente precisa Continuar orando Pela região Que está em chamas É que eu fui ver Nos irmãos No dia a dia Gente que conhecia Gente que era Aprofundado No conhecer da verdade Mas tinha um comportamento Diferente do meu Sabe aquele tipo De pessoa Que antes De julgar os outros Ela se olha No espelho Eu me cerquei De irmãos assim Gente que todos Os dias de manhã Antes de se entregar Para a ira Antes de se entregar Para alguma situação Que o deixasse nervoso Por algo que deu errado Antes de machucar As pessoas Que o cercavam Ele buscava A Deus Para que Deus O ajudasse A resolver a situação Gente que acordava Todos os dias de manhã Em vez de se entregar Para as ansiedades Do dia a dia Lembrava do versículo Entrega o teu caminho Ao Senhor E o mais ele fará E assim ele fazia O controle emocional Porque ele estava Colocando sua vida Nas mãos de Deus Aí eu comecei Com o pastor A olhar para aquele tipo De gente E falei assim Esse jeito De viver O cristianismo É muito melhor Do jeito que eu estou vivendo Na sexta-feira que vem Eu vou falar Sobre três tipos de pessoas E um dos tipos de pessoas Que eu vou falar São os barganhadores Já fique esperto E já acompanhe Não deixe de assistir O próximo sermão Porque a gente vai falar Sobre esse tipo de gente Que tenta viver a vida Sempre na base da troca Eu era esse tipo de pessoa E quando eu comecei a perceber Que eu estava distante Daquilo que Deus queria Eu parei Para orar ao Senhor Para pedir perdão E falar assim Senhor Como é que é ser um cristão? Como é que eu posso ser Mais parecido com o irmão Marfonso? Como é que eu posso ser Mais parecido com a irmã Celina? Como é que eu posso ser Mais parecido com esse tipo de gente Que dá gosto Está perto E vive a religião Fazendo coisas Sim Mas vivem fazendo coisas A partir do relacionamento Que tem contigo Eles entenderam Que a vivência E a prática da vida É mais importante Do que o conhecimento A cognição Tem tanta gente Que é doutor em teologia Mestre em teologia Trinta anos de igreja E a vida dele É simplesmente É o sim e não Das regras E pouco do coração E pouco do relacionamento Com Deus E nem de longe A gente vê neles Que cumpre tudo certinho A pessoa de Jesus E isso É uma maldição Uma desgraça Para o reino Quando a gente Começa a pensar nisso A gente percebe Que essas pessoas Que eu citei agora Esse tipo de gente Que entendeu a prática Eles têm uma jornada Com Deus Porque não é da noite Para o dia Que as coisas acontecem Entende? Você já pensou Se fosse assim Ia ser tão bom Eu lembro Eu lembro Quando eu era adolescente Que eu fazia o seguinte Eu me aproximava de Deus E dizia Senhor Deus Por favor Eu não quero mais O livre-arbítrio Eu não quero mais O livre-arbítrio Toma O senhor já sabe O que é melhor para mim Me toma E faz somente O que o senhor quer Eu quero ser um robô Porque eu sei Que se eu fizer Somente o que o senhor quer Eu vou ser feliz E mais do que ser feliz Eu vou para o céu Porque eu ainda estava Naquele nível da barganha Então eu entregava O livre-arbítrio Para ele Porque eu não confiava Em mim mesmo De certo ponto Está certo Mas do outro ponto Está errado Porque eu deixava De curtir A caminhada Ao lado de Deus A gente só Ama alguém Que a gente conhece E é por isso Que alguns cristãos Não conseguem amar a Deus Porque eles passam Pouco tempo Se relacionando com eles Pouco tempo Manda o senhor E nesse pouco tempo De buscar saber Quem ele é Eles perdem O prazer da caminhada E aí se focam Somente naqueles pontos Que eles julgam Ser mais importantes Olha o que diz lá Em 1 Coríntios Capítulo 13 Um texto conhecido De todos Que fala sobre Algo muito importante Que algumas pessoas Citam de maneira Assim Quase Tendenciosa Eu já explico Por que O texto de 1 Coríntios No capítulo 13 Diz assim Eu E eu passo Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que eu entregue O meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará O amor é paciente É benigno Tudo suporta Tudo crê Tudo espera Você conhece o texto O texto O texto diz Que o amor É sobremodo Superior a todos Os outros sentimentos E quando eu olho O texto Sobre o amor Que Deus pede Que eu busque Porque esse amor Não é o que eu tenho Nem o que você tem É o amor Que ele possui Eu começo a perceber Que existe alguma coisa Que não está batendo No cristianismo No meu modo De ser cristão Porque se Deus Está me pedindo Para ter um amor Parecido com esse Que eu busque Esse tipo de amor Eu tenho que me lembrar Sempre Que mesmo Com uma fé perfeita Mesmo com práticas Perfeitas Se eu não tiver esse amor Ele será sempre As nossas práticas Serão sempre Enfeites Muito bonitas Aplaudidas Ninguém vai te questionar Da sua vida Mas não é isso Que Deus quer Deus está procurando Um tipo certo De pessoa O tipo certo De pessoa Que aceitou O contrato De aperfeiçoamento Sim, aperfeiçoamento Quando eu aceito A Jesus Eu assino Um contrato Que eu dou Permissão Para ele Mudar Ou melhor Não é mudar Ele começar Me auxiliar A perder Algumas coisas Que eu julgava Muito importante Quando eu aceito A Jesus Eu assino Um contrato No qual ele Entra na minha vida E constrói Novas coisas Cristo está procurando Um tipo certo De cristão Ele está procurando Procurando Um certo tipo De pessoa Veja Vou explicar isso De um outro modo Para você ficar Mais fácil Você já reparou Se você Se você é de alguma igreja Que às vezes Nós valorizamos As histórias Das pessoas Que vieram Do mundão Mais do que As histórias De pessoas Que se mantiveram Fieis A Deus Desde o momento Que começaram A ser ensinadas No caminho Que deveriam andar Então Então quando Essas pessoas Que vêm do mundão Se aceitam A Jesus São batizadas A igreja Conta a história Isso impacta E a gente tem um momento De testemunho Gravamos Distribuímos Está tudo certo Isso é importante Mas aquelas pessoas Que vão na jornada Buscando ser O tipo certo De pessoa O tipo certo De que Deus escolhe A gente Quase não fala Sobre isso Deus não está procurando O tipo certo De história Deus está procurando O tipo certo De pessoa Existem diversas histórias E isso é bom Para nos ensinar Que Deus atua No meio de todas elas Mas Deus está procurando O tipo certo De pessoa Que ele quer se relacionar Porque o tipo certo De pessoa É aquela Que quer se relacionar Com Deus Entende isso A gente passa O dia inteiro Correndo Olhando para um lado Olhando para o outro Olhando para frente Olhando para trás Porque a gente está Nessa loucura Da pandemia Tentando se encontrar Nesses caminhos Quando a gente deveria Parar Respirar E olhar para cima E dizer Senhor O que é que o Senhor Quer que eu seja E como o Senhor Quer que eu viva A gente começa A construir A vida De uma maneira Diferente Entende O que eu estou dizendo Essa vida Que vai construindo Passo a passo Um relacionamento Com Deus Aí você fala assim Binho Você citou 1 Coríntios Capítulo 13 Você disse Que em 1 Coríntios Capítulo 13 A gente tem que amar A Deus Esse é o amor Ágape O amor supremo O amor de Deus Eu vou me aproximar Dele E eu estou buscando O seu tipo De pessoa certa Dá para ter um texto Mais claro Sobre que tipo De pessoa certa É essa Para eu começar A entender Como ser cristão De verdade Já que você disse Que muitos não sabem Nada sobre isso Posso Eu vou te ajudar Vai lá para Lucas Capítulo 9 Versículo 3 Pega a sua Bíblia Ou o seu celular Se você conseguir Faça isso Lucas capítulo 6 Ou melhor 9 Perdão No versículo 23 Olha o que diz a Bíblia Esse é o tipo De pessoa Que o Senhor Deus Está buscando Para se relacionar Com ele Dizia a todos Jesus dizia a todos Se alguém quiser vir Depois de mim A si mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser Salvar a sua vida Perdê-la Dizia Vou repetir A todos Se alguém quiser vir Após mim Depois de mim Até fazer algumas coisas Primeiro Se negar Depois Tomar a sua cruz Todos os dias Aí você fala assim Caramba Isso é um pouco difícil Talvez até contraditório Parece que Quando a gente aceita Jesus Ele quer tirar Nossa autenticidade O nosso modo de ser Jesus vai me transformar Em uma pessoa diferente Como é que é isso? Calma Eu não terminei de ler os textos Você pediu Ou pelo menos Eu sugeri que você pediu Vamos lá Para o livro de Romanos No capítulo 6 E presta atenção Nesse texto Capítulo 6 No versículo 4 Fomos, pois, sepultados Com ele na morte Pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós Em novidade de vida Porque se formos unidos Com ele na semelhança Da sua morte Certamente O seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Sabendo isso Que foi crucificado Como ele O nosso velho homem Para que o corpo Do pecado Seja destruído E não sirvamos O pecado Como escravos Aqui, ó Os dois textos Que eu li E eu poderia ler Uma infinidade De outros textos Diz Que eu preciso morrer Para quem eu sou Para que Cristo Possa viver em mim Galatas capítulo 2 Versículo 20 Diz Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Tem coisa melhor Do que isso Sabe A gente está vivendo Em uma sociedade De muita certeza Gente De muitas certezas As pessoas têm certeza Sobre tudo É só entrar no Instagram É só entrar no Facebook É tanta certeza Sendo compartilhada Em um mundo De tantas irregularidades Que nos assusta Outro dia Uma pessoa olhou para mim E disse Embinho Sabe de uma coisa Todos os caminhos Levam para Deus Olha se a igreja É tanta igreja diferente Todas as igrejas São boas Eles não falam de Deus Falam Eles não falam do amor de Deus Também falam Não falam do amor ao próximo Fala também Qual é o problema então? Jesus Cristo não veio Para botar placa em igreja É verdade Ele não veio para isso Mas você acha de verdade Que todos os lugares Levam a Deus Eu gosto dessa ilustração E talvez eu já tenha contado Em algum momento Mas essa ilustração Ela é muito Muito boa Imagine que eu estou aqui E vocês ouviram A oração da Isa E aí a gente está voltando Ela mora lá no Mato Grosso do Sul Mora em Corumbá E aí eu encontro a Isa Eu estou indo falar No Mato Grosso do Sul Fazer uma semana de oração Eu sou simplesmente Ver meus amigos E aí eu chego no aeroporto E encontro a Isa E eu falo assim Isa Tudo bom? Tudo? Está indo para onde? Ah, estou indo para Corumbá Eu falei Olha Seguinte Vamos junto Como assim vamos junto? Falei Cara É o seguinte Isa Eu sempre tive o sonho De ser piloto de avião E aí eu treinei Muitas horas Em um videogame Chamado Fly Simulator E eu treinei Quatrocentas horas Nesse jogo E eu comprei um avião Juntei um dinheirinho Vendi as li Algumas coisas que eu tinha Fiz uma economia E comprei um avião E nessa compra desse avião Me consegui autorização Aí fiz um negócio E me deram autorização Para viajar O avião está ali No hangar Aí Isa Olhar para mim E falar assim Poxa vida Tudo bem Ele fez No Flyer Simulator Mas o avião Está no hangar Pelo menos eu vou ver E ela vai comigo Para ver o avião E quando ela chega lá Vê o avião Sem janela Sem porta Vazando óleo Quando a gente entra Dentro do avião Não tem bancos Não tem cinto de segurança O manche do avião Que é onde você controla Tem somente uma madeira Presa com fita crepe E aí eu falo assim Então Isa Vamos lá Vamos para Campo Grande Capital do Mato Grosso Sul E de lá você vai para Corumbá Entrar nesse avião Não é um ato de fé Entrar nesse avião É um ato de loucura Entende o que eu estou dizendo? Então nem todos os caminhos Levam a Deus Nem todos os caminhos Dão segurança Para que eu possa realmente saber O que é ser cristão Porque eu preciso me apegar Na palavra de Deus Seguir a Bíblia a todo tempo Porque ela é meu norteador E tem muita gente Buscando amar a Deus Sobre todas as coisas Tem muita gente Sendo ensinada Por gente que não sabe Nada de Bíblia É entrar nesse avião Que não vai chegar Em Campo Grande Mas de uma morte Que em alguns casos É eterna Outras pessoas E isso já aconteceu Algumas vezes Alguns pais me procuram E falam assim Pastor Olha A decisão é dela A decisão é dele Eu quero Que ele só Se relacione com Deus Se ele decidir ir para lá Se ele decidir ir para cá Se ele quiser viver a vida dele Está tudo certo Eu só quero que ele seja Uma boa pessoa Que tipo de pai faz isso? Se eu não ensinar O caminho que deve andar Outras pessoas vão ensinar E quando a gente Vai olhando E buscando informações Na palavra de Deus A gente vai percebendo Que não 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 é isso O tipo de pessoa certa É o tipo de pessoa Que entende Que tem que morrer para o eu E mudar para o eu Não é mudar É perder algumas coisas Porque essa mudança Coloca Deus em primeiro lugar Deus é superior Nos relacionamentos Em detrimento Dos outros relacionamentos Que a gente tem Você consegue entender Isso aí de casa? Deus não vem Para fazer uma mudança No qual você vai perder Coisas da sua vida Ele faz uma mudança Para que você Ao perder coisas Que não são boas Outras coisas melhores Sejam colocadas ali E isso é maravilhoso Isso é sensacional Mas tem gente que faz Como a ilustração Que eu li essa semana Do doutor Carson Diz ele Na sua ilustração E aí eu vou ler para vocês Porque eu acho Que ficou melhor lida Do que eu falando Que o personagem Entrou na loja Da igreja Que vende a graça E a salvação E aí na loja Da igreja Que vende a graça E a salvação O camarada olhou Para o vendedor E disse Ei, quero comprar Apenas 10 reais Do evangelho Ouviu? Quero Comprar Apenas 10 reais Do evangelho Quero comprar Uns 10 reais Do evangelho Por favor Não quero muito, tá? Só o bastante Para ser feliz Mas não tanto Para que eu fique Viciado Não quero tanto Do evangelho Ao ponto de aprender A odiar A laciva E a cobiça Com certeza Não quero tanto Ao ponto de ter Que aprender A amar meus inimigos Valorizar A autonegação Ou participar Do serviço Voluntário De outro país Eu quero êxtase Mas não quero arrependimento Eu quero transcendência Mas não quero transformação Quero ser amado Por pessoas esclarecidas E agradáveis Mas não amar Pessoas de outras cores Ou de outros cheiros Quero um evangelho Para que possam me tornar Segura A minha família Mas não ao ponto De mudar minhas ambições Ou aumentar As minhas doações Por favor Me dê apenas 10 reais do evangelho Quando a gente fala Sobre ser cristão De verdade A gente fala De morrer Para o eu A gente fala De carregar Nossa cruz Todos os dias Porque vivemos Num mundo de pecado E a gente fala De permitir Que Cristo vive em mim Eu acho linda A citação de Paulo E eu queria de verdade Um dia poder dizer isso Com toda profundidade Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim O morrer é lucro E o viver é Cristo Isso é a vida De um cristianismo Diferente E a gente precisa Parar de buscar Somente 10 reais do evangelho Já imagina Sua igreja Sua casa Sua família Seu casamento A educação Dos seus filhos Relacionamento Com seus pais Imagina a sociedade Onde as pessoas Não quisessem Apenas 10 reais do evangelho Mas quisessem tudo Compreendendo o que a Bíblia diz Buscando fazer O que a palavra de Deus Pede Vamos revisar Vamos revisar Cara O que eu estou dizendo aqui É que a vida cristã Ser cristão É entender Que nós estamos Numa jornada Numa caminhada E o primeiro passo É esse que eu estou ensinando Para vocês hoje O primeiro passo É saber Que Número 1 Não é fazer coisas É permanecer Meu sotaque nordestino Ficou bem destacado hoje Não é fazer coisas É permanecer Entenda isso Isso é o começo Para ser cristão Eu não estou dizendo Que a gente não vai fazer coisas Como cristão Não estou falando isso Por favor Não me interprete mal Eu não estou dizendo Que a gente não deve Guardar os mandamentos Eu não estou dizendo Que a gente não deve Fazer o que Deus pede O que eu estou dizendo É que o primeiro passo Para entender Essa imensidão Que é viver Dentro do reino de Deus É entender Que ele me chama Para permanecer Para ser Mais do que fazer Segunda coisa É que não é uma mudança Ou melhor Não é tão ligado Às mudanças É mais ligado Às perdas Onde eu torno Cristo O principal personagem Da minha vida E as outras coisas São periféricas Porque onde está o cordeiro Ali Tudo É o que importa Terceira coisa Que eu preciso te explicar E isso é complicado Para alguns Terceiro ponto É que eu preciso ter Um coração Aflito por Deus A gente está bem Sabia? Talvez você Que está assistindo Está passando por uma dificuldade Terrível Às vezes tem alguém Com covid na sua casa Você perdeu o emprego Está preocupado com muitas coisas Mas de modo geral Comparando o que a gente está vivendo aqui Comparando o que algumas pessoas Estão vivendo em outros lugares do mundo A gente está bem Na verdade A maioria das pessoas De certa forma Não estão vivendo Como nos países Com maiores carências Do que a nossa E às vezes as pessoas Se esquecem Que a gente precisa De alguma coisa Que preencha Que bata fundo Nosso coração E isso precisa ser Algo que mexe com a gente Um coração aflito Eu lembro de Davi Que diz O meu coração Anseia por ti Como a corça Anseia pelas águas Eu preciso acordar E falar assim Caramba Que saudade de Deus Que vontade De estar com ele Lá em Atos No capítulo 2 Ou melhor Lá em Atos Quando Pedro Se levanta Para pregar As pessoas Que estavam ouvindo Pedro prega Com tanta paixão E tão motivado Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Se espalha Tanto pelas pessoas Que eles utilizam A expressão Compugidos Compugidos Então O seu coração Fizeram algo No grego A palavra Compugido É como se fosse Um pequeno furo Só que O texto É escrito Com intensidade De maneira restrita Mostrando que O furo Era pequeno No seu coração Mas era tão profundo Mas tão profundo Que as palavras de Pedro Entraram mais fundo No coração dos ouvintes Do que a lança No corpo de Jesus Na cruz Quando eu começo A entender isso Que eu preciso Primeiro entender Que não é fazer Permanecer Não é uma mudança É perda Não é só ter Um coração alegre Mas sim ter um coração Aflito pelo Senhor Isso me leva Ao quarto e último ponto É que eu começo A crer Lembra o que diz João Três Texto conhecido Para que todo aquele Que nele Crer Para todo aquele Que nele Crer Mas quem não crer Já está condenado Por não crer No nome do Filho Inigento de Deus Isso me leva a fazer Mas fazer Em termos de condição E não em regras Projetos E estruturas Achando que as regras Os projetos As estruturas Vai me levar A salvação Cristo Jesus Se Cristo está vivo Como nós cremos E por isso Somos chamados De cristão Se Cristo não está vivo E nós cremos Se Cristo está vivo E nós cremos Eu preciso E vai ser a única vez Que eu vou falar De maneira positiva A palavra fazer Fazer alguma coisa Em relação a Ele Você que está em casa É a primeira vez Que eu vou falar De maneira positiva Intencionalmente Dentro da minha narrativa É o primeiro momento Que eu preciso Fazer algo Se Cristo está vivo E eu sou cristão Eu preciso fazer algo E começa pelo crer Crer no que Ele me pede Para fazer Crer no que Ele me ensinou A fazer Crer no que Ele me pediu Para organizar Para identificar Para admitir E para seguir Somos seguidores de Cristo E a gente Entende isso Ei Eu não preciso Pensar Só nos 10 reais Uma parte Eu posso pegar tudo E quando eu começo A entender Que é relacionamento Quando eu começo A entender Que é relacionamento Quando eu começo A entender isso Eu começo A me dar saudade Gente Um tempo Eu fui fazer Um evangelismo Em um local Fiquei 20 dias Fora pregando Eu tinha saudade Da minha esposa Saudade da minha filha Eu tinha saudade Do cheiro da minha cama Do cheiro da comida Eu tinha saudade Do cachorro Eu tinha saudade Dos amigos Porque eu me Relacionei com eles Eu entendia Como é que eles eram Eles tinham Saudade de mim também Isso é o relacionamento Isso é pertencer A algo E eu queria voltar Como Jesus Quer voltar Para nós Porque ele tem Saudade Vai entrar um grupo Aqui nas minhas costas Para cantar Uma música Que você conhece Escrita por alguém Que entendeu Essa mensagem E não ficou repetindo De ano Ele entendeu Essa mensagem E buscou Um relacionamento Com Deus E por isso Ele tinha saudade Saudade De um tempo De um tempo Que a gente vai viver Daqui a alguns dias Quando ele voltar E aí na sua casa No seu sofá No carro Aonde você parou Eu te convido A cantar Essa música conhecida E se você não sabe Ouve a gente cantando Feche os olhos Aumenta o som Da televisão Aumenta o som Aí do fone Aumenta o som Do celular Mas canta com a gente Porque quando a gente Entender isso Esse primeiro passo A gente começa A ser cristão Da linda pátria Estou Muito longe Triste Eu estou Eu tenho De Jesus Saudade Quanto será Que vou Passarinhos Belas flores Fazem-me almejar As maravilhas Esplendores Do meu celeste Lá Cristo me deu Fiel Tua promessa Vem Vem Me Buscar Meu Coração Está Com pressa Eu Quero Já Voar Meus Pecados Eram Muitos E Culpa Do Sou Mas O seu sangue Põe-me Limpo E para Pátria Vou Mão Filho Do seu Lá Saudoso Eu Quero Ir Lá Passarinho Para Minho Eu Quero O céu Subir É Fiel A vida É certa Quando Não Não O Sei Mas Ele Me Achará Alerta Com Ele Ao Céu Irei Eu Tava falando e não tava saindo som pra vocês? Eu disse assim Que gostoso Que gostoso é poder Cantar e louvar E agradecer a Bíblia por ela existir Porque ela vai dando norte pra gente Como ser cristão Uma série de quatro episódios O primeiro É pra descobrir um pouquinho A ponta Do iceberg Em uma jornada Que vai até o céu Aí no seu cantinho Faz o seguinte Feche os olhos E vamos falar com Deus Querido Deus E Pai Eterno Obrigado Obrigado por colocar em nós A eternidade Nosso coração A gente sente saudade Às vezes a gente Perde um pouquinho Desse sentimento Porque a gente Começa a correr Pra um lado e pro outro E deixa de se relacionar Contigo E acha Que o fazer Vai substituir O ser E o permanecer A gente acha Que o Senhor Tá mudando tudo Se esquece Que tem mais a ver Com a perda Perder algumas coisas Que não importam Pro reino Que não importam Pro céu Obrigado Senhor Porque hoje Mais uma vez O Senhor Compugiu Mexeu com os nossos corações E nos levou a crer Novamente No caminho Sobremodo Importante Superior Nos ajuda A te amar Todo o tempo Em nome de Jesus Amém Feliz sábado Pra você E vamos com ele Amém.